Depois do treino do Ed, eu vou treinar, aí eu já tô tomando o pré-treino já. Esses dois escoopos secos aí, véi. Bastigado. A boca é toda rachada ali, ó. Nossa senhora. Eu também. A umidade do deserto aqui. É, exato. Meu Deus. Tá pra acordar. Olha só o cheiro que subiu agora. Bateu lá na alma agora. Isso aí, bebezinho. Prepara, mano. Prepara que eu treinei duas doses de Évora já. Uma três, então. O que vai acontecer agora, velho? Vamos acabar com a vida do bebezinho. Primeiro dele, com a camisa oficialmente legada. Um do dia a dia, né? Testar as máquinas aqui é sempre bom. Eu nunca tinha treinado aqui, apesar de a gente ter vindo pra Las Vegas já. Então, tem umas máquinas diferentes, biomecânicas diferentes. Então, sempre é bom testar pra ver o que a gente consegue levar de diferente pro Brasil, né? Agora que os atletas já treinaram, agora cuidar da gente um pouco e fazer o que a gente mais gosta. Acabar com a vida de nove anos. Tô ansioso, né? Tô esperando esse treino desde que eu tô na avião, gente. Então, é sempre assim. Se você joga teu cotovelo pra cima, você ativa só o trapézio. Se você joga o cotovelo aqui, ó. Sacou? Remou o cotovelo no bolso. Sempre. Que aí você joga na porção baixa. Se você joga o cotovelo pra cima, você só ativa o trapézio. Agora você joga pra cá, o bolso. Pum! Outro game. A base tá certa? A base tá perfeita. A gente vai fazer alguns que é inevitável. Vai ativar a parte alta, mas a ênfase maior é na parte baixa. Qual que é o seu plano que você tá fazendo? Você tá pensando? Daquiva pra onde? Ah, a gente... Eu sempre tenho o primeiro exercício que é a chave do treino. Aí você vai vendo como que tá a lombar, entendeu? Se dá pra jogar mais um livro ou vai pra uma máquina pra dar uma recuperada, entendeu? Entendeu? O primeiro sempre é a chave. Onde você exige o máximo e aí depois você vai vendo conforme tá. Como tá a pegada do antebraço. O damage control, né? É. 7 8 9 11 8 9 10 2 11 A boa! 9 10 10 2 1 7 7 8 9 9 Vai! 10 2 10 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 0 13 15 21 21 21 22 21 22 22 23 Sete. Vamos. Mais uma. Vamos. Duas. Vai. Mais uma. Vai, 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 vai até o final. Mais duas. Vai lá. Mais uma. Boa. Mais uma. Vai. Boa. Começar com uma para ver qual que é da máquina. Só que essa máquina é diferente. Ô, dono. Só que você está ligado que essa máquina aqui é diferente, né? Você vê as outras máquinas, elas têm apoio para o peito, né? Essa não tem? Só a mão. Cheguei aqui. Chegava nas academias para treinar e pirava. Quase chorava. Porque é sonho. É sonho. Isso aqui para a gente é parque de diversão, né? Não, é outra parada, mano. E tipo assim, querendo ou não, hoje o Brasil tem uma infraestrutura de academia parecida até com aqui. Só que só de estar aqui, tá ligado? E o ambiente é diferente, percebe? O ambiente é diferente. A galera respeita mais o bodybuilder. E assim, você nem encontrou ainda os caras. A hora que ele encontrar os caras vai começar a chorar. Não, tá ligado, né? Bom, eu quero mandar um treino. Um treino doideira também. Tô ansioso por esse momento. Por enquanto a gente tá técnico e tal. Vamos, vamos, vamos. Também tô querendo mandar um nessa pegada. Que limãozinho, hein? Muito boa. É que assim, não tem como você errar o movimento, entendeu? A máquina ela te joga certinho. Tipo, a diferença de quando você treina, você vai aprender isso na vivência. Mas quando você treina numa academia onde ela é montada por um bodybuilder, o maquinário é diferente, entendeu? Do que quando é uma pessoa que apenas quer abrir um negócio. Sim. O bodybuilder ele vai montar uma academia pra ele treinar. Então você vê que aqui as máquinas são tudo redondas. Não tem um arsenal gigantesco de máquina. Mas as máquinas que tem, são pontuais. É, porque assim, uma pessoa convencional não se adaptaria a essa máquina, por exemplo. Bota a mão. Olha qual o nível de ativação. E o cara que ele só é praticante, saúde, ele vai querer o peito apoiado. Claro, com certeza. Isso aqui você já precisa ter consciência corporal pra fazer. Porque aqui é uma academia pra bodybuilder, né? Sim. Você vê que todas as máquinas elas são articuladas. Se você precisar trabalhar unilateral pra fazer alguma correção, entendeu? Você consegue trabalhar. Vê que a gente fez três máquinas que a gente nunca nem viu. Aham. Tá ligado? Imagina que louco. Aqui. É, quadril mágico pra trás, quadril pra frente. Isso, pode ficar assim. Pode ficar assim. Porque a máquina ela vai te jogar aqui certinho. Só que você tem que pegar mais embaixo. Isso, ó. Sempre um ângulo de 90 graus no seu braço. Aí. Isso. Pum. Isso. Joga o covil aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí, ó. Escapula bem pra baixo. Tem depressão. Quantas? Doze. Muitas vezes vocês em casa vão se perguntar, porra, os caras desse tamanho, treinando com uma carga razoavelmente leve. Mas se você fizer um movimento parcial, não bem até em cima, você não tem ativação das costas. Basicamente, você vai ficar só trabalhando o braço. Então, não treine seu ego, treine seu músculo, entendeu? Lembrando, você vai levar pro palco suas costas, não essa remada cavalinha. Pra você que vive o lifestyle, você não vai levar pra praia remada cavalinha. Você vai levar suas costas. Então, se preocupe em sentir a sua musculatura. Não aparecer para os outros. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Quero fazer o corredor, porque ele já fez as puxadas hoje já. Mas por mim, eu ficava aqui até a hora de dormir. Só do nervérico. Não, tu. Tem esse ponto aí que eu tô meio dopado. Fala, porra, falou que ele tomou duas doses de iel, agora eu tive que tomar três, né? Tem isso. Tem isso. Não, 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 não. Também vai o final. Três. Seis mais bem. Quatro. Cinco. Seis. Seto. Oito. Tem. Vai. Uma. Vai. Boa. Boa. Seis. rapaziada mano tô muito feliz de ter treinado ao lado do donário do cruz em las vegas né irmão não é qualquer treino é um treino em las vegas primeiro treino de darkness da melhor forma possível testando várias máquinas sempre com o conhecimento do cruz aplicado ali uma biomecânica excelente nessa infraestrutura e isso aí algo a dizer primeiro treino do ganguei de darkness foi em las vegas a proprietária da academia tem 10 títulos do mistério só isso só só isso primeiro dessa saga né e essa semana vou treinar direto com eles já já esquematizamos aqui como vai ser e é isso a meta é chegar chegar no brasil e chegar no brasil tá suave o próximo treino é um vídeo só para ele não é que daí vamos arrancar a perna dele dele não tá cruz vai puxar de um lado e do outro sem algum lado vai estourar ele tem que ser daquele jeito então é isso rapaziada se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like se inscrever no no canal e sempre usar da que a gente integral médica a melhor marca de suplemento da américa latina é muito bom